E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje é o vídeo tão pedido a todos para retirar a calha da saveira. Então fique com o vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje vamos retirar a calha de chuva da saveira. Então fica com o vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.